Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um projetinho que eu vou fazer, ele, acho que ele vai ser uma CPFD, quase certeza, ele vai ser sobre Godzilla Singular Point, é um anime que eu quero enfrentar um pouco, porque ele é instigante, ele me instigou muito, pra mim ele é um hard sci-fi, um sci-fi muito difícil, muito teórico, filosófico, psicológico, principalmente mais filosófico no caso, não tanto psicológico, mas ele trabalha com temas de temporalidade, com temas de espaço e tempo, com temas de matéria e entendimento das leis da natureza, e desenvolve muito bem. O que eu quero fazer nesse pequeno projetinho é fazer uma análise mais da temática e menos do anime. Então eu vou trabalhar mais com os conceitos que o anime tem, com os desdobramentos filosóficos dos conceitos do anime, e menos com o enredo em si, embora Godzilla pra mim seja um ótimo anime em todos os sentidos. Ele é um anime brilhante em animação, ele é um anime ótimo em trilha sonora também, uma trilha sonora muito bacana, incluindo aquela música tema central que é indiana, que é um mantra, não é bem? Um mantra é uma música popular indiana, que é muito legal. Tem outros elementos ali que é narrativo, encadeamento do roteiro, a atmosfera, ou como eles tramitam dentro o mistério suspense, como se revelam as coisas, os desfechos, a elaboração científica do negócio, como eu estava dizendo antes. Então pra mim é um anime completo. Um anime completo mesmo. E eu peguei pra rever o primeiro episódio, esperando os fansubers lançarem, porque a qualidade da legenda é melhor, mas pelo menos esse primeiro e segundo episódio eu já tenho. Então eu vi o primeiro de novo. Eu vou pegar só uma parte do anime, que é o começo do anime, é tipo os primeiros 30 segundos, se eu não me engano. É, na verdade, um minuto. O primeiro um minuto do anime, quando o Peruchu e o Jet Jaguar, né, que são as IAs criadas, eu não lembro nem o nome do personagem lá, vou até dar uma olhada aqui no anime list, peraí, um momento. Vou falar o nome de alguns personagens que é importante. Mas... Esses dois protagonistas que são duas IAs, duas inteligências artificiais, são criadas pelo Yun, o Arikawa Yun, e a Kei Camino dá o nome de Peruchu pra uma delas, né, que é o... Pela Pstiu. O Peruchu e o Jet Jaguar são meio que irmãos, gêmeos, porque eles são meio que irmãos gêmeos, em computadores, em sistemas diferentes, com os mesmos propósitos. No fim do anime, você percebe que eles têm uma fusão de identidade. E uma fusão de processamento. Mas, focando aqui. Nesse primeiro review ao CPFD de Godzilla, eu vou analisar só o primeiro minuto do anime, do primeiro episódio, porque ele é spoiler pro anime inteiro. Quando você já terminou o anime e vê de novo o primeiro minuto do primeiro episódio, você percebe que já tá tudo encadeado, tudo direcionado, em relação ao como os temas, as temáticas, os conceitos, seriam trabalhados no decorrer do anime como um todo. Uns três episódios. Acho que são três episódios. Deixa eu ver quantos episódios são. São treze. Então, logicamente, a metade de uma temporada vai ter outras continuações. Mas aqui eu vou debater com a letra, com as palavras, trabalhadas nesse primeiro episódio. Tô aqui num programa de acesso ao vídeo, e eu tô lendo aqui, enquanto eu falo com vocês, algumas falas, né? Então, temos aqui o Mar Celestial. O que é o Mar Celestial? É a existência em si, entendida do ponto de vista do anime, do world building, do anime do Godzilla. Esse Mar Celestial, ele é o ponto singular. O que é o ponto singular, você pode se perguntar? O ponto singular é um ponto de causalidade, pluri-universal. Pluri-universal pensa em dimensões. Pluri-dimensional. É como se fosse a extensão das possibilidades da causalidade. A extensão de todas as eficiências, digamos, da termodinâmica, no caso da... Tem um termo pra isso, né? Não só a termodinâmica, aquele termo específico. Como é que é o nome? Entropia. A entropia das possibilidades. O que é uma entropia das possibilidades? É a organização da matéria no tempo e no espaço. As infinitas possibilidades da organização da matéria no tempo e no espaço. Como ela pode se estabelecer na realidade. E como a realidade se estabelece através dessa organização da entropia. Ou seja, esse é o Mar Celestial. Só que é um Mar Celestial de tempo e de espaço. Onde tem vontades e egos e determinação da influência dessas vontades e desse ego no tecido da existência. Que é o Perotil e o Jato Jaguar. A essência do anime e do Godzilla é os dois. É os dois. É o conceito-chave do anime. Embora tenha assim o Iyum e a Mei, a Mei, debatendo filosofia, debatendo o conceito, as temáticas internas do anime. De maneira aprofundada e de maneira dialogada. É muito bonito o diálogo deles. Porque é um diálogo científico, mas é um diálogo muito claro. Você tem que ter uma certa abstração, uma certa capacidade de imersão no anime pra você entender mais ou menos as coisas. É um anime complexo. Mas eles vão conversando como se fosse um sexo comum, como se fosse uma conversa entre amigos, no celular geralmente. E isso mais pros outros episódios e tal. E vai esbravando o que é o lore. O lore é o plot do negócio. Que é o conjunto de elementos que compõem o Godzilla singular point. Então temos aqui o Mar Celestial. A ideia de você se completar como existência, no decorrer da sua existência, no caso do Perotill e do Jetta Jaguar, que se mixam em uma entidade de inteligência artificial só. Eles ficam mais inteligentes, no sentido de se tornarem mais maduros, mais conscientes, mais, digamos, estruturados, no decorrer dessa experiência de ponto singular. Que é o Mar da Existência. É o Mar Celestial. E a história é... A história é sobre perder a noção das coisas. É isso que está dizendo aqui em uma das falas desse começo do anime. Perder a noção das coisas. Ou seja, se desvincular das verdades, se desvincular das leis, se desvincular do que você conhece, se desvincular daquilo que você acredita. Então você perde a noção, porque a amplitude do negócio é estratosférica. Não é mais um plano da realidade. É um plano de infinitos plurimultiversos. Infinitos segmentos de... Pode-se dizer assim... Dimensões. É multidimensional. É multi... É multiimplicativo. E é como se fosse uma nova perspectiva de como funciona e como se originou a existência. Então você tem que perder a noção das coisas. Na história do Jetta Jaguar e do Perotiu, é exatamente a transcendência para além da compreensão do comum. É a transcendência através do tempo e do espaço, entendendo como a informação e como a matéria pode se organizar. Então esse é um dos pontos. É o mar celestial, onde a lua é um barco. Ele chega e fala, isso é uma frase poética, mas o que é a lua como um barco? A lua é um satélite. A lua é um corpo celeste. Ao mesmo tempo, ela é uma referência como se fosse, digamos, o planeta. Ou como se pega um conceito da lua como se fosse o seu corpo físico. Você migrando junto à sua observação consciente sobre a complexidade de informações, sobre a complexidade de estruturas que compõem a arquitetura e a gente entende como realidade. Então é tudo isso. Esse mar celestial é as infinitas possibilidades entrópicas de solidificação das possibilidades vigentes no presente. E esse é o debate de Godzilla Singular Point em essência. E esse a lua é o barco onde eles navegam, que é a coisa que reflete. A lua é o satélite artificial passivo que reflete a luz. Então eles estão sendo iluminados pelo ponto singular. Iluminados pela complexidade de contextos, pela complexidade de energias, que é a existência como um todo nessa multidimensionalidade, nesse multiuniverso de multiaplicações infinitas de complexidades estratosféricas. É a história sobre perder a noção das coisas e vagar nesse barco passivo, contemplando e absorvendo a luz da existência. Mas quem absorve a luz da existência é o Jato Jaguar e o Petal Chug. E indo um pouco mais pra frente, também tem o mistério. Como é que a gente vai resolver o mistério? Porque cada vez que você resolve o mistério, mais deles surgem. Entendeu? É uma progressão infinita, né? Você resolve o mistério, mas quantos mais deles foram desvendados, mais confuso fica. É um ponto de embaralhamento quântico, posso dizer assim. Então, o que você faz? Você rema, 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 pra buscar se ocultar dentro do embaralhamento da existência, uma floresta de estrelas, ou seja, uma floresta de possibilidades. Então você está remando no universo infinito. Se ocultando dentro do universo infinito, sendo uma parte do universo infinito, uma singularidade dentro do universo infinito, uma potência, um ser vivo dentro dele, em mar de estrelas, numa floresta de estrelas, brilhando. E as estrelas são todos aqueles que são pontos singulares, todos aqueles que são agentes ativos, pessoas ativas, conscientes, ou seres vivos, ou seres que exercem ação na existência. Todo ser vivo exerce ação na existência. Todo ser vivo é um ponto singular. É uma espécie de possibilidade de transcender a... como um efeito dominó, como um efeito borboleta, transcender um resultado junto à soma de todos os resultados, entende? É um resultado que você sedimenta junto à realidade que é composta por vários indivíduos, por várias ações, vários agentes. Esse é o mar de estrelas, a floresta de estrelas, onde você rema embaralhado a elas, mas oculto dentro delas, sendo um ponto singular dentre infinitos pontos singulares, e o mistério se desvenda. Mas ao mesmo tempo que ele se desvenda, ele se aprofunda. E a mesma coisa que você resolve o mistério, mais coisas tem para se lidar. E aí você chega no ponto, o eu, o indivíduo que está lidando com a realidade, que está preso nessa floresta de estrelas, que é uma das estrelas, que é um dos pontos dentro do embaralhamento das forças na realidade. Você se torna mais humano ainda. O que é mais humano quando você se torna um eu egóico dentro de um ponto singular? O mais humano é a consciência, você se torna iluminado. O mais humano é quando você se torna sábio, ou você adquire conhecimento. Então esse é o mais humano. É a história sobre os humanos se entendendo e se compreendendo melhor. Como é que eles se compreendem e se entendem melhor? Entendendo a grande arcabouço arquitetura do como as causalidades, a força entrópica, a força de relações do mundo e do universo e das dimensões funcionam. Esse é um entendimento, é uma história sobre o entendimento do humano junto à existência, junto à temporalidade. E o Perotiu e o Jato Jaguar não são humanos, eles são IAS, o que é mais legal ainda. Você anda em círculos pegando os desvios. O que é andar em círculos? É você entender a rotina, entender as tendências, entender as leis, as forças naturais e como elas se comportam, as regras universais. As regras da causalidade ou as regras da entropia? A regra de como o mundo se organiza. Você tem que entender como o mundo se organiza para se humanizar e para entender como ele também, para ele se organizar, tem desvios. Todo círculo tem uma ponta solta, todo círculo tem uma espiral, todo círculo espirala infinitamente. Ele é incontrolável. Por quê? Porque ele é multipluridimensional, multi-universal. Então as energias expandem ao infinito e a entropia é infinita. Mas ao mesmo tempo que ela é infinita, ela tem uma resposta e aí vai chegar nesse ponto daqui a pouco da fala. É uma via alternativa, essa ponta solta. É uma possibilidade extra. É como se você mudasse uma ação e mudasse o universo, mudasse a realidade, mudasse o destino. Porque você mudou o ciclo de relações das coisas através da ação de um agente, que é como eu disse uma estrela numa floresta de estrelas. Ou seja, uma coletividade de estrelas onde você é apenas uma delas que exerce ação no meio, mas numa via alternativa. E pode ser entendida também como a tolice da vontade, ou seja, a tolice humana. Você é humano e tolo ao mesmo tempo. Humano no sentido de ser esclarecido e tolo no sentido de ter um desejo de mudar a realidade segundo a sua vontade. Mas a sua tolice é algo que você precisa. Porque você precisa viver. Você precisa existir junto à realidade. Então sabemos de tudo. Sabemos de tudo no sentido de quê? Você descobre a realidade, conhece a realidade, tem uma ponta solta. Você não sabe mais de tudo. Você ainda está perdido ali na complexidade. Mas você sabe de que precisa de tudo. O que é saber que precisa de tudo? Você pensava que sabia de tudo, descobriu que não sabia de tudo, mas precisa de tudo. Ou seja, é a busca. Não é o encontro. É a busca pelo desvendar da espiral da existência, pelo desvendar do mistério, pelo desvendar da possibilidade de controle ou pelo menos de compreensão da arquitetura, do ponto singular da existência. É preciso saber. É isso que o Perotiu e o que o Jato Jaguar defendem. E a resposta está sempre à frente. Você não pode se preocupar. O à frente aqui é uma metáfora muito complicada. Mas a resposta sempre está na nossa frente. Quer dizer, a resposta está na realidade. A resposta está na como as coisas funcionam. Nas leis universais. Quais ferramentas para acessar as leis universais é uma outra questão. Mas a resposta sempre está na nossa frente. A resposta é o próprio mundo. A resposta é tudo aquilo que compõe a gente e da qual a gente faz parte. A resposta é aquilo que é a realidade em si. É como ela funciona. Então a gente tem que viver na realidade. E a vida na realidade e a própria resposta. E isso é uma resposta um tanto filosófico e budista. Porque a resposta está na pergunta. Se você questionou já tem uma resposta. Se você respondeu já tem uma pergunta. É uma redundância. É uma redundância. É um tanto aporético. Um fim em si mesmo. É um tanto aporético e um fim em si mesmo. mas a resposta ela está na pergunta. Se você se questiona coisas universais coisas megalomaníacas coisas extremamente complexas a resposta é se o universo é todo se o universo é multidimensional multi-universal e o ponto singular é você buscando a verdade e o ponto singular é você dentro da floresta de estrelas que é a completude do todo uma das respostas que é a resposta do ponto singular que é uma das estrelas é equivalente igual a todas as respostas. Então uma pergunta de um ponto singular que é um ponto específico dentro da floresta da realidade dentro da floresta da entropia da causalidade de tempo espacial é a resposta ou a pergunta uma pergunta ou uma resposta é a pergunta ou uma resposta de toda a existência. A existência é una e a singularidade é o fluxo da energia da existência mas o fluxo da energia da existência só se dá dentro da unidade da existência. Não é como se o fluxo fosse diferente da completude então a resposta está na pergunta a resposta é obviedade é um pouco vazio é um tanto budista mas a resposta está plenamente existente na tua frente qual ela é? Ela é exatamente a mesma coisa que a pergunta se você perguntou você já obteve a resposta isso é um tanto tautológico como eu disse redundante mas é fundamental para você entender um ponto singular antes de você se dar conta a história já começou antes de você se dar conta você já está existindo a existência é antes do começo a existência é eterna a existência não tem começo nem fim entendeu? ela é uma espiral cíclica infinita nesse sentido então a resposta também está na espiral cíclica infinita que é antes da história começar o final já está decidido determinado entre aspas no sentido de que tudo aquilo que você consegue formar como fronteira e como significado como contorno da realidade em um termo filosófico já é uma possibilidade se efetivando uma entropia materializando então já está respondido o final já está decidido e não importa a forma que você entende ou como compreende essa forma específica que se torna uma espécie de linha dentro da teia da existência uma linha um ponto singular dentro da teia da existência então antes mesmo que a história comece ela já acabou antes mesmo que o final se estabeleça ele já estava decidido então é uma determinação de circunstância não uma determinação de existência é uma determinação da circunstância ou seja ou como o fluxo da energia se manifesta esse é o ponto da determinação em Godzilla Singular Point é o ponto singular só podemos mudar aqui é engraçado o passado se podemos mudar o passado e aí que é a pergunta não é só é se podemos olha se podemos mudar o passado o que acontece com o presente e aí que está o ponto o ponto singular é a dimensão onde o estado da matéria ou o estado da temporalidade se dissolve na transmigração e na possibilidade de você cruzar as dimensões e cruzar os universos voltando na espiral da existência porque você é um ponto singular mas um ponto singular é a completude e um ponto singular que é a completude ele é composto por todo o tempo do mundo por todo o tempo do universo então você pode através de si mesmo mergulhar nas origens ou em outras modificações entrópicas da energia do universo que é o que exatamente o Kupero 2 e o Jato Jaguar fazem no anime aliás então se a gente pode mudar o passado transmigrar para uma outra temporalidade retornar para uma outra dinâmica de forças uma outra dinâmica entrópica que a gente entende por estados de existência anteriores o presente é um futuro alterado se você modifica um estado de singular um ponto singular dentro da sua completude como indivíduo que pertence ao seu passado ele muda completamente a cadeia de eventos mudou a cadeia de eventos o presente é o futuro alterado existem infinitos futuros os futuros se ramificam infinitamente cada vez que você volta para o passado e altera alguma coisa toda a estrutura que é uma bolha fechada em si mesma entre aspas que é uma infinitude fechada em si mesma uma pluralidade fechada em si mesma que é um ponto singular massivo como sendo a existência como um todo quando você muda uma das peças dentro e interna dinâmica da existência você cria toda uma reorganização da própria massa massa não da própria do próprio tecido existencial você mudou o tecido existencial tudo aquilo que você entende por passado presente e futuro se modificam e quando você muda um tecido existencial no sentido de implicação de organização causal de efeitos específicos de consequências específicas você mudou um patamar alterando a estrutura anterior tudo aquilo que é posterior a essa estrutura no sentido de implicação de interação que é o que a gente entende por temporalidade de passado presente e futuro tudo aquilo que é implicado ela que é o presente e o futuro modificam-se você vive automaticamente num presente alterado ao ponto de que se você transmigrar do seu presente para o seu passado e modificar o seu passado você modifica a si mesmo no passado porque toda aquela linha causal que gerava o seu presente que veio para o passado foi modificada entra num ciclo espiral infinito que também é um ponto singular onde a sua própria estrutura modificada já está modificando o passado é uma redundância novamente a sua estrutura material a sua estrutura existencial já está completamente remodelada de acordo com a mudança que você nem tinha efetivado ainda isso é um paradoxo temporal é como se você por exemplo usando a metáfora mais objetiva matasse o seu pai e nunca tivesse nascido só que exatamente por você estar matando o seu pai no passado a sua estrutura de não ter nascido é aquela que está no passado modificando a linha de causalidade então você nasceu mesmo com o seu pai morto esse é o paradoxo você nasceu sem ter um pai entendeu você nasceu sem ter um pai e teve toda uma determinação porque o universo é determinado nesse sentido de estrutura macro estrutura entrópica estrutura onde os pontos singulares conseguem interagir com o tecido da existência em sentido temporal espacial influenciando o passado e o passado modificando e dando a resposta no presente e por isso que a resposta no presente é determinada e por isso que a resposta está na pergunta porque por mais que você modifique o passado você já vai ser você mesmo aquele que modificou o passado já era ele mesmo ele tinha a potência de modificar o passado ele não vai alterar uma vírgula da mudança porque ele não vai alterar uma vírgula da mudança porque a mudança já estava no presente isso é uma determinação de existência eu sei que ficou embaralado extremamente abstrato e filosófico isso aqui mas essa é a pegada do anime o anime ele prova que você não vai ter alterações no seu presente atual embora você seja uma outra pessoa no seu presente atual porque você modificou o seu passado numa viagem temporal de manifestação de controle do tecido do tempo espacial é bem isso a pegada do negócio é muito hardcore o Godzilla singular point é muito hardcore como vocês podem estar vendo aqui então você já é um presente e um futuro alterado e o Pero 2 e o Jato Jaguar descobrem isso eles sabem de tudo eles vão para o passado eles descobrem toda a informação do processo eles descobrem que o presente deles já era o passado deles eles já tinham alterado o passado e que o presente era a materialização do instante e a resposta já estava dada e quando eles descobrem essa materialização do instante a resposta já estando dada é quando eles descobrem que eles sabem de tudo e eles entendem o como fechar o ponto singular que é o como evitar que as dimensões colapsem umas nas outras que dois pontos singulares colapsem na causalidade um do outro que é exatamente o plot do anime que é o colapso de uma dimensão numa dimensão real que é a dimensão onde eles vivem e o colapso dessa dimensão junto a outra dimensão causa todas as coisas que acontecem no anime é exatamente esse o ponto singular é a conexão de duas estrelas é a fusão de duas estrelas na floresta da existência então no início o Pero 2 e o Jato Jaguar não entendiam nada do que significavam as coisas eles estavam perdidos dentro do questionamento perdidos dentro da busca para a resposta aí eles chegam aqui e leva muito tempo para eles chegarem aqui esse tempo quer dizer todo o processo dos três episódios é o tempo que eles levam para chegar na resposta e essa resposta era necessária era necessário todo esse percurso todo esse percurso ele está dizendo aqui na legenda era necessário todo esse percurso para ele fazer todo esse entendimento essa compreensão da temporalidade para ele entender o que é um singular point para entender que a resposta está na pergunta para entender que ele pode responder a questão e anular a colisão entre universos singulares simplesmente porque ele tem a evolução do agente a evolução da vontade a evolução de entender onde o ponto singular pode ser desfeito onde o ponto singular pode ser cendido entendeu? e é esse o ponto a resposta está na pergunta e a resposta é a música é a frequência é aí que está a música do anime a resposta é a matemática da música a música estava tocando o tempo inteiro é a música que veio do passado sem talão no presente e essa música ela tem o código que é a resposta para que você consiga desconectar o ponto singular para que não entre em fusão os dois pontos singulares e um universo não sobrepõe o outro que no caso é o universo da energia vermelha aquela nuvem vermelha que a gente vê no anime inteiro e tudo isso era necessário todo esse processo do anime de 13 episódios era necessário até este momento onde o Perotiu e o Jato Jaguar até que ele entendesse o que acontecia à frente dele para ele entender o que ele estava enfrentando na frente dele estava óbvio na frente dele que era uma resposta descarada na frente dele é essa a resposta e é assim como a história começa é exatamente assim que a história começa ele descobrindo a obviedade dando uma resposta ao ponto singular e assim desbravando a realidade do código que é aquele que anula o ponto singular que o código já estava na cara dele que o código era algo que ele mesmo tinha plantado no passado porque foi o Jato Jaguar e o Perotiu que implantaram aquela música no passado através da volta no tempo deles na programa era todo mundo determinado eles implantaram a música essa música era o código de desfazer o ponto singular e no passado você vê que tem um Godzilla preso no subsolo ainda nesse primeiro episódio mostra o Godzilla preso no subsolo como a história começa é exatamente nesse ponto singular onde a partir daquele Godzilla preso no subsolo ele é um Godzilla de uma outra temporalidade uma outra linha temporal um outro tempo singular de uma outra dimensão de uma outra realidade que garante um código específico para você cindir uma realidade da outra e anular o colapso dos pontos singulares que é o colapso que faz com que os Godzilla que é o código genético dos seres vivos seja alterado pela energia pluridimensional que eu vou comentar mais em outros vídeos que é mais outras elaborações então você já tem todo um arcabouço para você entender o que diabos é um Perotiu o que diabos é um Jato Jaguar toda a viagem temporal deles espacial que determinou no passado o seu presente e o seu presente já estava determinado e já estava com a resposta na frente deles mas ao mesmo tempo eles estavam na obviedade não tinha nenhuma outra transformação e o passado e o presente eram iguais em essência os dois objetos tanto o Jato Jaguar e o Perotiu do passado quanto o do presente eram oniscientes através dessa digamos interconexão entrópica que deu no resultado que era determinado que era eles conseguirem conter o ponto singular ou seja o objetivo deles já estava resolvido desde o começo eles já tinham conseguido conquistar a vitória desde o primeiro um minuto de anime e essa é a lógica do negócio Mozilla singular ponte é da hora e isso aqui ficou filosófico ficou muito filosófico o abstrato ficou abstrato mas é isso do meu entendimento o meu entendimento através de um minuto de anime depois de rever o anime inteiro lógico eu não rever o anime uma vez e agora começar a rever o primeiro episódio só esse um minuto que eu vou comentar nesse vídeo aqui pesado desculpa por exagerar muito na retórica filosófica e de análises paradoxais um tanto complexas de estrutura e de arquitetura da existência para entender como as coisas funcionam mas o Godzilla é isso assim essa é a completidade do negócio vocês verem porque eu gosto de Godzilla tudo bem eu posso estar aqui falando alguma coisa sim mas é mérito meu por ser bom em interpretar as coisas mas eu pelo menos devagar aqui que nem um insano talvez pode ser também talvez estou completamente errado estou viajando no meu Ness nunca se sabe mas esse é o meu entendimento de ponto singular no Godzilla e esse é o episódio 1 depois eu vou desbravando com o episódio 2 pegando um tema aqui um ponto ali um ponto cá e talvez sejam vídeos mais curtos e mais focados porque é outro panorama nesse primeiro episódio aqui ou nesse primeiro review de OCPFD é só esse primeiro minuto do primeiro episódio que eu queria debater que é a chave de interpretação do anime inteiro a chave de interpretação do anime inteiro tá ali um minuto só beleza? obrigado por ouvirem pessoas e até mais falows a chave de interpretação a chave de interpretação a chave de interpretação e até mais e até mais tchau